Pronto, botão F, vai ficar mais fácil de ver isso Vejam que eu vou retificar esse objeto aqui com o meu modificador, certo? Ainda assim, retifiquei o meu objeto, mas eu quero deixar essa curva aqui suave Então vou dar um looping nessa curva, vamos chanfrar essa curva algumas vezes Vou colocar aqui alguns segmentos E eu posso até redividir esse objeto aqui também algumas vezes Então vou redividir aqui duas vezes Aqui duas vezes também Perfeito E aqui duas vezes também, não tem problema não Vamos deixar aqui bem na extremidade E por último, aqui internamente Vamos dar um ring, connect e ok Temos a nossa base Vamos posicionar agora essas hastes Vocês recordam que essas hastes Elas possuem o ponto pivô já definido Então tudo o que eu tenho que fazer aqui agora É rotacionar essa haste para que ela encontre nessa base inferior Então para isso Eu vou primeiramente aqui Vou posicionar essa haste um pouquinho para fora Em relação ao nosso objeto Através da posição local Dessa haste, certo? Agora eu vou rotacionar essa haste para que ela encontre o nosso objeto Então na vista front Botão F Aliás, a vista left aqui vai ser melhor Que é a vista que nós vemos, essa posição Eu vou rotacionar essa haste Vejam que ao rotacionar essa haste Ela não alcançou aqui O nosso ponto de encontro Que eu gostaria que ela alcançasse exatamente Então eu posso criar aqui Uma cópia de instância Vou criar aqui mais uma cópia Somente dessa haste Vou copiar aqui essas duas hastes já de uma vez Deixar somente as hastes aqui Vou rotacionar essa cópia aqui que eu mantive Então vamos rotacionar aqui Em torno de 90 graus Ou 40 graus mais ou menos E agora vamos pegar a nossa instância E vamos aumentar o tamanho dela Então vejam que Praticamente alcançou aí O nosso ponto que nós gostaríamos Certo? Agora o que eu vou fazer aqui É uma mudança manual Ou seja Eu vou pegar todo esse modelo Vejam que eu deletei aqui Parte desse modelo Vou pegar toda essa base Vou levar até a outra extremidade E vou rotacionar Então vou rotacionar aqui Na posição view mesmo Vamos rotacionar 90 graus Vejam aí que foi 90 graus completo E agora eu vou posicionar aqui Em relação ao meu objeto Vejam que foi posicionado aí Perfeitamente Por último Vamos selecionar essa borda E a outra borda do objeto E vamos dar um bride Para poder unir essas duas partes O mesmo procedimento será Feito no outro objeto Que ele também tem uma instância Então eu vou girar primeiramente Esse objeto Vamos na vista left mais uma vez Vou girar esse objeto O tanto ideal Vejam que ele já deu a conexão aqui Então não precisa fazer o que eu fiz No modelo anterior Vou somente selecionar o elemento aqui Vamos posicionar esse elemento Em relação ao nosso pino Que vai recebê-lo aqui Vou girar 90 graus 90 graus exatos Como vocês podem ver aí 90 graus certinho Posicionei aqui Posicionar aqui em relação A esse pino E agora eu vou fazer a ligação Entre esses dois objetos Vou ligar aqui esse objeto Nesse objeto superior Então vamos dar aqui um bride E unir-se então Esses dois objetos Agora algumas pessoas Vão questionar o seguinte Tudo bem Daniel Fizemos aí os dois objetos Perfeitamente Mas agora eu tenho que fazer Em todos os outros Na verdade não Vou posicionar aqui Um pouquinho mais para o canto Para dar um encaixe perfeito Como eu havia falado anteriormente Não precisamos Fazer tudo de novo Vamos posicionar aqui Eu quero deixar um pouco mais Perfeita essa ligação Porque ela está um pouquinho torta Mas para nível de tutorial A gente entende Certo? Mas aqui o importante É que esses ferros Eles estão se encontrando Levemente Quando adicionarmos O Turbo Smooth Isso não vai acontecer Não vai encostar um no outro E nós temos essa ligação Primária Essa ligação dos nossos objetos Vou converter esses objetos Em Edit Poly Para poder tirar a instância Deles agora A partir desse momento E vou ligar Nesse primeiro objeto Que ele é uma instância Dos outros Então vamos dar aqui Com a ferramenta Itet Vou juntar o primeiro Vou juntar o segundo Vejam que a ligação Ela foi completamente Realizada aí Com alguns passos Certo? Com isso Nós já podemos passar Para o momento Da criação da base Que é onde nós vamos Criar a própria cadeira Então primeiramente Eu quero aqui Fazer um plane Nessa cena Vamos fazer um plane Aqui bem Quadradinho Certo? Vou girar Essas Essas quatro hastes Aqui Essas quatro bases Vou girar 90 graus exatos Então vamos girar aqui Vejam que ao girar 90 Ela está girando Aqui no método local Então vamos colocar Como view Agora sim Giramos 45 graus Na verdade Certo? Vou posicionar Aqui no meio da cena Somente para poder acompanhar Eu não vou precisar Mais dessas duas Dessas duas hastes Como elas eram instâncias E eu converti o meu objeto No Edit Poly Elas deixam de valer Para este caso E nós temos aqui A nossa base Vejam também Que a base Ela não está com o ângulo Exatamente como Da nossa referência Então para a gente Não poder atrapalhar Muito o tempo do tutorial Eu não vou voltar Fazendo isso aqui agora Primeiramente Eu vou centralizar Aqui a minha base O meu objeto Centralizei aqui Ao nosso objeto Vamos posicionar Aqui na parte superior E vamos trabalhar O tamanho Então vou reduzir O tamanho do meu plane Vejam que os quatro Quadradinhos encaixam Nos locais perfeitos Aqui Nós temos esses quatro Encaixes aqui Exatamente Dentro do nosso plane E agora eu vou converter Esse objeto no Edit Poly E vamos começar A modelar manualmente Então vou puxar Aqui uma Edger Um pouco para o lado Aqui Vou puxar mais uma vez Vou selecionar Vou selecionar a parte Aqui de trás Vou puxar um pouco Para trás Mais uma vez E vou puxar Aqui a parte da frente Mais uma vez Com dois cliques Esse loop acontece É importante Aprender também Esses atalhos Que esse atalho Também ajuda bastante Na elaboração do modelo Então criei aqui Vou criar uma pequena cavidade E vou continuar Aqui criando Mais partes Aqui do meu modelo Vou puxar mais uma vez Mais uma vez Até concluir Esse desenho Agora Notem que a nossa cadeira Ela não está Centralizada Do jeito exato Então vejam Que aqui ela não tem Essa parte da outra lateral Mas nós podemos utilizar A simetria Então vamos lá em Symmetry Vou adicionar aqui o Symmetry E no modo Flip Para ele criar aqui Uma simetria Para a gente Com essa simetria Eu posso editar Somente um dos lados E o outro lado Será um O mesmo exemplo Será uma cópia Então aqui Primeiramente Eu vou utilizar A ferramenta Cut Vou recortar Aqui essas bordas Tá Vou utilizar Aqui a ferramenta Também Snap Para poder travar Aqui nos nossos Pontinhos de Vertex Então vou criar Aqui uma Um recorte Ok E vamos deletar Esses polígonos Excedentes Vou fazer o mesmo Procedimento Na parte superior Vou fazer aqui Um recorte Começar Dessa parte Aqui mesmo Ok Vamos dar aqui Um Target Valde Juntar esse pontinho E deletar Os polígonos Excedentes Vamos deixar aqui Sem esses polígonos Inicialmente O que nós percebemos Aqui Que algumas pessoas Já vão perceber Logo De cara É que o nosso modelo Ele ainda está Um pouco primitivo Tá Ele ainda está Muito reto Ele ainda não possui As características Que nós temos Lá naquela cadeira Aquela concavidade Essas bordas E assim por diante Isso porque Nós ainda podemos Editar algumas partes Desse modelo Então por exemplo Eu vou puxar aqui Um pouco Vou adicionar aqui Mais uma divisão Mais um Connect Veja que o Connect Aqui ele já acompanha Essa curva Certo? Vamos aplicar a simetria Converter esse objeto No Edit Poly E agora sim Selecionamos Todas as bordas Com a ferramenta De escala Eu vou escalar Essas bordas E vou fazer Essa base Exterior Que nós temos Essa base Aqui da cadeira Com essa base Criada Agora nós vamos Utilizar A ferramenta FFD Para poder Deformar O nosso objeto Então vou Ativar aqui O FFD 3x3 E vou selecionar Aqui alguns Control Points Vamos começar Por esses aqui Vou reduzir Esses Control Points Posso puxar Aqui também Algumas vezes Um pouco mais Para o alto Para que ele tenha A altura da cadeira Aqui o mesmo procedimento Vou puxar Os Control Points E reduzir Aqui a largura Dessa cadeira E agora eu tenho Que fazer aquela Concavidade da cadeira Como que eu faço isso? Vou selecionar Um Control Points Aqui de baixo E um Control Points Do final Dessa cadeira E vou mover Em relação ao eixo Z Da minha vista Então vejo Que a concavidade Ela foi criada Uma concavidade Bem leve Mas que dá Essa característica Da cadeira Agora vou puxar Essa concavidade Um pouco para trás Mesmo procedimento Aqui nas costas Da cadeira Na parte de trás Dessa cadeira Vou fazer aqui Esse exemplo E notem que A nossa cadeira Começa a tomar forma Ainda assim Temos que melhorar Aqui algumas Das dimensões Deixar ela bem parecida Lá com o nosso modelo Vou abrir aqui A lateral um pouco Vou reduzir aqui A outra parte Vamos reduzir aqui A base dessa cadeira E percebam que O nosso modelo Ele já toma Essa aparência Selecionar aqui Os control points Primeiro Vamos puxar um pouquinho Para frente Ok Nosso modelo Está criado Temos já aí A nossa cadeira Já criada Em relação A nossa viewport Vou converter Essa cadeira agora Essa base Da cadeira Como é de table poly Vou reduzir o tamanho Até que ela tenha O tamanho próximo Ao tamanho real Da cadeira Vejam aí Que pela nossa referência Ela está com o tamanho Bem próximo Certo E por último Vamos aplicar O modificador shell Para adicionar A segunda malha A essa cadeira Nós já utilizamos O modificador shell Em algumas vezes Aqui Vamos mais uma vez Aplicar o modificador shell Então ele vai adicionar Aqui essa segunda malha Ao nosso objeto Tanto para fora Quanto para dentro Não tem importância Podemos manter aqui Essa alteração Convertemos esse objeto Em edit poly E agora eu vou fazer A base Essa base de encaixe Aqui Da nossa cadeira Então para poder encaixar Primeiramente Eu tenho que medir Exatamente aqui Quais os locais Que vão ser encaixados Aqui a cadeira Então uma vez Que eu tenho Essas medidas Vou colocar aqui Mais ou menos Aqui num ponto Eu posso criar aqui Algumas extrusões Então neste caso Eu vou puxar aqui Um pouquinho para baixo Essa cadeira Que eu vou criar Uma seleção suave Vou puxar um pouquinho Só para baixo Só para poder alinhar Esses objetos E agora sim Vamos criar as bases Dessa cadeira Então primeiro Vamos dar um inset Vamos inserir malha Certo Damos aqui um inset Agora vamos dar um Extrude Aliás um bevel Vai ser melhor Nesse ponto Vamos dar um bevel aqui Mais um bevel E mais um bevel Vejam que a base Da cadeira Ela foi criada Perfeitamente Uma vez que eu criei Todas essas extrusões Vou criar aqui um inset Para poder reforçar A malha desse objeto Mais um inset Mais um inset E aqui a base Está criada Mas percebam também Que essa base Ela não encontra Perfeitamente Com as peças Que nós gostaríamos Certo Então para isso Eu tenho que mover Manualmente Essas bases Eu teria que selecionar Essa base aqui Por exemplo Mover aqui Através do Soft Selection Seleção suave E posicioná-la aqui No local exato Então vejam que Ao mover Eu movo O meu ponto central Dessa cadeira Então isso pode alterar O seu modelo Para que não tenha Esse problema Primeiramente Vamos sair aqui Da seleção suave Eu vou deletar A metade Dessa cadeira Desse assento Vou deletar aqui A metade Desse modelo Certo Deletei a metade Agora sim Vou posicionar Esse modelo Vamos habilitar O Soft Selection E vou posicionar Aqui em relação Ao meu eixo Y Veja o que é Posicionar Eu acabo puxando Boa parte da cadeira Aqui para dentro Muito cuidado Com esse movimento Para não deformar O seu modelo Se for o caso Você pode voltar Aqui e puxar manualmente Para poder voltar Para a posição inicial Vou fazer o mesmo Resultado aqui embaixo Selecionei a base Da cadeira Vou reduzir aqui A nossa seleção suave E agora sim Eu vou puxar Essa base Um pouco mais Para trás Vejam que ao puxar A base Acaba deformando O nosso objeto Então o assento Dele também Tem que tomar Esse cuidado Para que não deforme Muito o seu objeto Então puxei a base Aqui Ela encaixou Perfeitamente Ok Agora podemos Já aplicar o Symmetry Mais uma vez Vamos dar aqui Um Symmetry E um Turbo Smooth Na sequência Então vamos dar Um Turbo Smooth E a nossa cadeira Ela aparece Ela aparece aí Já com a base Bem fixada O que nós podemos Fazer aqui também É voltar No nosso modelo Em algum momento Aqui Por exemplo Antes da simetria Selecionamos A parte central Desse modelo E vamos dar Aqui um alinhamento Eu tenho Três tipos de alinhamento O alinhamento X Que é o alinhamento Que eu preciso O alinhamento Y E o alinhamento Z Então apertei Aqui o alinhamento X Posso trazer Esse alinhamento Um pouco para o meio Aqui E aqui eu posso Fazer algumas edições Manuais Somente para poder Consertar aqui Alguns errinhos De malha Vejam que a malha Ela distorce um pouquinho São algumas consequências De se utilizar Recursos como O Turbo Smooth Então aqui A nossa cadeira Ela já tem Uma aparência interessante Vou puxar aqui Um pouco Para a direita Temos a nossa cadeira Aí já Mostrando A sua estrutura Vou dar aqui Um Ring E um Connect Vamos dar aqui Um Ring E um Connect Para poder reforçar Essa quina E vamos dar O Symmetry Mais uma vez E o Turbo Smooth E assim A nossa cadeira Está pronta Como vocês podem ver A cadeira Ela tem a aparência Lá da nossa cadeira inicial E vocês vão notar Também que A angulação Dessa base Ela não acompanhou A angulação exata Lá Só que nós temos Aqui uma instância Certo? E essa instância Ela tem A sua angulação Aqui definida Mas eu posso vir Aqui na minha instância Por exemplo Vejam aí que Na minha instância Na vista front Eu posso ver Esse ângulo Perfeitamente E eu vou trabalhar Esse ângulo aqui Manualmente Então vou trabalhar Esse ângulo aqui Vou aumentar um pouco O ângulo E vejam que Com essa jogada De utilização Da instância Eu corrigi Com apenas Alguns cliques Eu corrigi Toda a estrutura Da cadeira Deixei ela No mesmo ângulo O que eu fiz Isso na verdade Foi proposital Para que vocês Possam perceber Que mesmo alterando Aqui os nossos objetos As instâncias Elas se mantêm Agora percebam também Que aqui na base Nosso objeto Ele não está encontrando Basta selecionar Mais uma vez Esse pontinho E posicioná-lo Aqui manualmente Isso pode ocorrer Em alguns casos Mas ainda assim O retrabalho Aqui é muito pouco Em relação O que você faria Se fosse fazer Tudo isso manualmente Bem pessoal Mais um tutorial Foi entregue Eu espero que vocês Tenham gostado De mais esse assunto Um assunto Um pouco complexo Mas é um assunto Que eu quero dividir Com vocês Porque ele traz Muita informação Importante Informações Que não podem ser Deixadas de lado E aqui nós Concluímos Esse desenho Da cadeira Se você gostou Do nosso vídeo Se você curtiu Essa apresentação Do nosso 3D Max Dê um like Dê um curtir Na sequência Nós vamos postar Logo mais Um vídeo Mostrando como Texturizar E renderizar Conforme essa imagem Que nós temos Aqui ao lado Então nós preparamos Esse exemplo Para você Em sequência Eu gostaria que Cada um de vocês Fizessem Essa cadeira Mostrassem O seu modelo Já pronto Para que nós Possamos pular Para a próxima fase Que é a renderização A aplicação De materiais Avançados E renderizar O nosso modelo Renderizar A nossa cena Neste tutorial Em especial Eu vou fazer Um pedido Para vocês Que estão acompanhando Que vocês já devem Saber que nós temos A nossa rede social Que é o facebook Barra GFXTotal E nessas redes sociais Nós temos Essa interação Poste o seu modelo Dessa cadeira Poste lá Na nossa rede social Para que os nossos amigos O pessoal Que acompanha o site Possa ver esse resultado E entender Como que aconteceu Nós possamos discutir Um pouco mais Sobre o nosso modelo E assim Talvez nós possamos Crescer um pouco mais Em relação a essa mentalidade Do 3D Poste o seu modelo lá Veja os comentários O que o pessoal vai achar Se vai curtir Se vai dar alguma dica Para poder melhorar Ainda mais O seu modelo E assim nós podemos Juntar essas ideias E fazer algo Um pouco maior Eu tenho uma surpresa Para vocês Que eu estou guardando Para o próximo tutorial Eu deixo um enorme abraço A todos Inscrevam-se no nosso canal Deem um likezinho E aguardo vocês No próximo tutorial Aqui do site GFXTotal 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 GFXTotal